E o futebol santanense continua sendo pródigo em revelar talentos. Eu estou aqui com um deles, já conhecido de você da TV Cidade 10. Entrevistamos o Marcelo Veleda quando ele se transferiu para o Cruzeiro de Porto Alegre. Onde aos 15 anos ele continua se projetando no futebol e conquistando novos espaços. E o último deles é um convite para disputar um torneio na Espanha. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco com o Marcelo. Marcelo, como é que surgiu essa oportunidade? E para você o significado dessa oportunidade de voltar a jogar um torneio no exterior? Já que você já tem essa experiência de jogar aqui na Argentina, mas agora na Espanha. Satisfação? Primeiramente, boa tarde. Eu fui escolhido por me destacar esse ano todo no Cruzeiro. Fui o segundo melhor meia. E aí o cara do Planeta Bola resolveu me dar a oportunidade. O que significa para você, que está buscando um espaço no futebol, apesar da pouca idade já se destacando, jogar num centro que hoje é uma referência mundial como a Espanha? É, uma vitrine muito grande, né? Vai ser especial. Agora vamos conversar um pouquinho com o Veleda, que pedi licença para o Marcelo. O Veleda que é o pai do Marcelo, que vai nos dar um pouco mais, algumas informações sobre esse torneio. Veleda, esse torneio será quando e onde? O torneio é em abril, na cidade de Móstoles, ao lado de Madrid. E entre os clubes que vão participar? Vai participar o Real Madrid, Atlético de Madrid, Porto de Portugal, Cristal Palace da Inglaterra e outros times que ainda não sei informar o nome agora. Para o pai do Marcelo, menino de 15 anos, embora você tenha feito aí ao longo do ano um grande esforço, ao longo da sua, da trajetória do Marcelo, nesse sonho dele de se tornar um jogador de futebol, como é que você vê essa oportunidade? Olha, esse dia é um caso assim que só traz alegria para a nossa família, né? A gente, sempre participei com o Marcelo de diversas viagens, já estive na Argentina com ele, sempre dando apoio. E essa oportunidade agora surgiu pela... para ele ir lá, por esforço dele mesmo. Ele que se destacou, ele que se projetou e chamaram ele. Eu estou muito feliz, vou fazer o máximo. Eu vou ter uma despesa só do passaporte que eu vou ter que mandar fazer, porque a viagem dele um empresário vai pagar para ele. A gente não fala o nome do empresário porque ele pediu para não falar o nome dele. Mas a despesa do Marcelo vai ser só com o passaporte, tudo, tudo por conta do empresário. O Marcelo já agora se apresenta nos próximos dias, já começa a preparação para esse torneio? É, ele se apresenta agora, eu vou para o Porto Alegre hoje de noite com ele, se apresenta e aí o dia 22, ele me falou hoje que já tem uma reunião lá e eles vão começar a se preparar para viajar. Mas fora isso, ele se apresenta agora no começo de março para trabalhar no Cruzeiro, que é o time dele, que ele tem que ficar até 2018, que ele tem um contrato como amador, mas tem um contrato com o Cruzeiro até 2018. E depois a gente vai ver o que vai acontecer, Deus queira que seja para melhor. E essa ascensão do Marcelo Veleda, você que acompanhou, trouxe ele para o Ármora, onde ele deu seus primeiros passos, o ano passado Cruzeiro de Porto Alegre, agora interesse de outros clubes do Brasil e agora essa oportunidade no exterior. É, isso aí, a gente tem certas pessoas que a gente tem que agradecer, uma delas que eu sempre estou falando para o Marcelo, que ele deve muito a essa pessoa, é o Rudinei, que é um treinador profissional, que eu falo, lá no Cruzeiro inclusive, já falei até para o professor do Marcelo, no Rudinei, que foi que ensinou muita coisa para o Marcelo. E agora o Cruzeiro que está dando todo o apoio, o pessoal do Cruzeiro é um pessoal honesto, o Cruzeiro é um time da primeira divisão do futebol gaúcho, tem condições de projetar o jogador e dão todo o apoio, tem um bom preparador físico, tem um bom treinador. Eu acredito que esse ano agora vai ser um ano decisivo para o ano que vem o Marcelo ter um sonho maior ainda. Sem dúvida, e a gente fica na torcida por isso, e é muito boa essa sua lembrança do Cruzeiro, porque o Marcelo hoje está vinculado ao Cruzeiro de Porto Alegre e o Cruzeiro está liberando o Marcelo para jogar essa competição. Não é uma competição que tem a participação do Cruzeiro, embora profissionais do Cruzeiro, mas o Cruzeiro de Porto Alegre, na sua visão que tem em relação ao trabalho com atletas, com a projeção de atletas, está liberando o Marcelo Vereda para jogar esse torneio em abril na Espanha. Um torneio de grande projeção, o Vereda já falou aqui, vários clubes internacionais disputando Espanha, Inglaterra, Portugal, ou seja, os principais centros da Europa do futebol estarão representados nesse torneio, categoria sub-15. Cumprimentos ao Marcelo, sucesso lá na Espanha, Marcelo, ao Vereda e a você da TV Cidade 10, continue torcendo pelos talentos da nossa fronteira que se projetem cada vez mais para representar essa fronteira que é um celeiro de grandes jogadores. Infelizmente, hoje não temos o futebol profissional para colocar esses meninos na vitrine, mas o talento, o trabalho continua sendo feito e o talento continua se destacando e ganhando o mundo. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o esporte, valorizando o que é nosso. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso.